O local fica às margens da BR-316, nas proximidades do Balneário Maria do Rosário, e é chamado de Morro da Santa, mas que vai abrigar o Santuário de Nossa Senhora das Graças. Uma visita dos profissionais responsáveis pela construção, com a presença do Padre Janzo Felato, representante da Diocese de Caxias, o prefeito de Caxias Fábio Gentil e Amanda Gentil, marcou o primeiro passo dado em direção à transformação do sonho em realidade, que vai transformar o espaço em mais um grande atrativo turístico para Caxias. A gestão municipal vai doar o terreno e trabalhar a infraestrutura de acessibilidade ao local, mas a construção do santuário ficará a cargo da Igreja Católica. Nós entendemos que o Estado é laico e que a Prefeitura tem que abranger todas aquelas regiões que precisam do seu apoio. A Prefeitura Municipal de Caxias fará a doação do terreno para que a Igreja Católica possa utilizá-lo, bem como irá contribuir para que possa fazer infraestrutura com o calçamento até a chegada do morro. A Prefeitura construiu a Praça da Bíblia, onde é pregado a Palavra de Deus, porque nós entendemos que só através de Deus nós conseguimos vencer os obstáculos da vida. Vamos estar presentes, fazendo tudo o que for possível para abraçar a população de Caxias em todos os aspectos, em qualquer religião. Eu fico muito orgulhosa da minha cidade, na verdade, estar crescendo de uma forma tão grandiosa. Com mais um ponto turístico, hoje a gente tem o Mirante, que foi eleito um dos melhores pontos turísticos de 2019. Recebemos até um prêmio. Então, eu espero muito que esse próximo ponto turístico venha a ganhar também em um dos melhores pontos turísticos do Brasil. Uma imagem de Nossa Senhora das Graças foi levada ao local, para simbolizar o momento. Mas a imagem da santa, que será instalada no santuário, deve medir 30 metros. De acordo com o padre Janzo Felato, a obra deve durar aproximadamente um ano. Mas para que o sonho se transforme em realidade, uma associação também será criada para arrecadar fundos, visando a construção do santuário. Vamos agora providenciar toda a documentação. Estamos fundando também uma associação, a Associação de Nossa Senhora das Graças, da Mãe de Deus. E nesta associação também é para arrecadar recursos, doações para construir esta imagem, que vai ser uma imagem grande, mais de 30 metros, com uma estrutura ao redor, uma capela, e a despesa vai ser meio elevada. Por isso que tem esta associação, que vai arrecadar recursos para as despesas, da construção da imagem e da infraestrutura capela ao redor da imagem. A CIDADE NO BRASIL